Mais uma linda história real, a autora conta, todos os anos, no dia do meu aniversário, desde que completei 12 anos, uma gardênia branca me era entregue anonimamente em casa. Não havia nunca um cartão, um bilhete e os telefonemas para o florista eram em vão, pois a compra era sempre feita em dinheiro vivo. Um mistério. Depois de algum tempo, parei de tentar descobrir a identidade do remetente. Apenas me deleitava com a beleza e o perfume estonteante daquela única flor, mágica e perfeita, aninhada em camadas de papel de seda cor de rosa. Consegue imaginar? Mas nunca parei de imaginar quem poderia ser o remetente. Alguns de meus momentos mais felizes eram passados sonhando acordada com alguém maravilhoso, apaixonado, mas tímido ou excêntrico demais para revelar sua identidade. Durante a adolescência, foi divertido especular que o remetente seria um garoto por quem eu estivesse apaixonada ou mesmo alguém que eu não conhecia e que havia me notado. Minha mãe frequentemente alimentava as minhas especulações. Ela me perguntava se havia alguém a quem eu tivesse feito uma gentileza especial e que poderia estar demonstrando anonimamente seu apreço. Fez com que eu lembrasse das vezes em que estava andando de bicicleta e nossa vizinha chegara com o carro cheio de compras e crianças. Eu sempre a ajudava a descarregar o carro e cuidava que as crianças não corressem para a rua. Ou talvez o misterioso remetente fosse o senhor que morava do outro lado da rua. No inverno, muitas vezes, eu lhe levava sua correspondência para que ele não tivesse que se aventurar nos degraus escorregadios. Minha mãe fez o que pôde para estimular minha imaginação a respeito da Gardênia. Ela queria que seus filhos fossem criativos. Também queria que nos sentíssemos amados e queridos, não apenas por ela, mas pelo mundo como um todo. Quando eu estava com 17 anos, um rapaz partiu meu coração. Na noite em que me ligou pela última vez, chorei, chorei até pegar no sono. Quando acordei de manhã, havia uma mensagem escrita com batom vermelho no meu espelho. Alegre-se! Quando os semideuses se vão, Deus vem! Pensei a respeito daquela citação durante muito tempo e a deixei onde minha mãe a havia escrito até meu coração sarar. Quando finalmente fui buscar o limpa-vidros, minha mãe soube que estava tudo bem novamente. Mas houve certas feridas que minha mãe não pôde curar. Um mês antes de minha formatura, no segundo grau, meu pai morreu subitamente de enfarte. Meus sentimentos variavam de dor a abandono, medo, desconfiança e raiva avassaladora por meu pai estar perdendo alguns dos acontecimentos mais importantes da minha vida. Perdi totalmente o interesse em minha formatura que se aproximava, na peça de teatro da turma dos formandos e também no baile de formatura, eventos para os quais eu havia trabalhado e que esperava com ansiedade. Pensei até mesmo em entrar em uma faculdade local ao invés de ir para outro estado, como havia planejado, pois me sentiria mais segura. Minha mãe, em meio a sua própria dor, não queria de forma alguma que eu faltasse a nenhuma dessas coisas. Um dia antes de meu pai morrer, eu e ela tínhamos ido comprar um vestido para o baile e havíamos encontrado um espetacular, maravilhoso, vermelho, branco e azul. Ao experimentá-lo me senti maravilhosa, mas não era do tamanho certo e quando meu pai morreu no dia seguinte, esqueci totalmente o vestido. Minha mãe, não. Na véspera do baile encontrei o vestido esperando por mim no tamanho certo. Estava estendido majestosamente sobre o sofá da sala, apresentado para mim de maneira artística e amorosa. Qual a sua idade hoje? Lembra das coisas maravilhosas que sua mãezinha fazia por você? Eu podia não me importar em ter um vestido novo, mas minha mãe se importava. Ela estava atenta à imagem que seus filhos tinham de si mesmos. Embuiu-nos com uma sensação de mágica do mundo e nos deu a habilidade de ver a beleza mesmo em meio à diversidade. Na verdade, minha mãe queria que seus filhos se vissem como a Gardênia, graciosos, fortes, perfeitos, com uma aura de mágica e talvez um pouco de mistério. Minha mãe morreu quando eu estava com 22 anos. Apenas 10 dias depois de meu casamento, esse foi o ano em que parei de receber Gardênias. Essa história faz lembrar o relato de Catarina Pulsfer sobre pessoas interessantes e como na família, no trabalho ou em outras situações, elas se tornam exemplos para a nossa vida. Essa mulher, a Catarina Conta, tive o privilégio de conhecer algumas pessoas muito interessantes ao longo dos anos, algumas das quais foram através do meu antigo emprego e muito mais depois que deixei o mundo corporativo. Algumas dessas pessoas causaram um grande impacto em minha vida. Meus pontos de vista e filosofia pessoal foram alterados. Outros que conheci tiveram um efeito oposto, porque representavam atitudes, comportamentos e crenças que se opunham diretamente às minhas próprias experiências. Meus pontos de vista sobre a vida e meus sentimentos duros sobre o valor de todas as pessoas. Uma dessas pessoas que conheci, depois de deixar meu emprego anterior, era uma mulher de quase 70 anos. Ela foi uma mulher ativa, criou uma família e se dedicou a ajudar outras pessoas, desenvolvendo seu próprio artesanato para venderem mostras de artesanato selecionadas ao longo do ano. Quando a conheci pela primeira vez, não pude acreditar que ela estava no final dos 70. Eu teria colocado sua idade mais no início dos 60. Depois de falar com ela por um curto período, foi só então que a conversa apareceu envelhecer. E não foi uma conversa sobre a idade, que se concentrou na fragilidade da idade, ou nas dores e sofrimentos, ou sobre os prazeres perdidos, ou sobre ter certeza de que sua vontade estava em ordem antes de partir. A conversa, em vez disso, enfocou seu entusiasmo pela vida e todas as coisas que ela estava planejando ainda fazer. E o que ela estava planejando fazer não era adicionar ao seu canteiro de flores, embora fosse enorme. Não era sobre ir para um grupo de idosos. Então ela e seu marido poderiam ir em uma excursão de ônibus com escolta. O que ela estava planejando, de fato, era uma excursão à Europa desacompanhada de qualquer operadora de turismo. Ou levada pelos pontos turísticos habituais por um guia local? Não. Foi uma viagem em que ela e o marido poderiam sair por conta própria e explorar para ver o que queriam, para ir onde queriam e quando quisessem. Ela realmente me impressionou muito por causa de seu gosto pela vida, por uma visão intransigente do futuro, nem um pouco afetada por sua idade. Pela fé imorredoura em saber que ainda havia muita vida a ser descoberta e experimentada, guianciando por cada nova imagem, discussão, cheiro, singularidade cultural ou experiência. Todos nós conhecemos novas pessoas constantemente e alguns nós sentimos próximos e confortáveis e nem mesmo sabemos o porquê. Mas deixe-me tentar explicar por que me senti tão atraído por aquela mulher. Fui atraído por essa mulher estimulante, por sua perspectiva positiva e porque ela era genuína. Para mim, genuíno significa que não há fingimento, falsidade ou comportamento observado em estar entre outras pessoas que você não veria dentro dos limites de sua casa se por acaso fosse uma mosca na parede. A atitude positiva dela foi contagiante. Assim como uma situação que você pode encontrar em que duas pessoas estão rindo descontroladamente e você começa a rir junto com elas sem saber porquê. Eu conheci uma mulher sábia, uma mulher que incentiva e irradia a vitalidade, sendo positiva e vivendo a vida ao máximo. Estou ansiosa para olhar no espelho algum dia no futuro e ver seu reflexo. Igual o da mulher. Termina a reflexão por aí. Olha, sempre esteja ao lado de pessoas boas e que façam crescer. Era o que meu pai dizia a mim. E o outro lado também vale. Seja uma pessoa boa e faça o próximo crescer. Pense nisso. Sacuda a poeira. Nestes tempos de pandemia podemos cair muito. Levante-se. Irradie. Seja otimista. Olha, tem muita coisa à frente para você fazer. Não importa a sua idade. Música 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 Amém.